Música Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Aumentar a participação de jovens negros no mercado de trabalho. Esse é o objetivo do decreto assinado hoje, que determina a reserva de 30% das vagas de estágio no serviço público para negros. Quem conta a novidade é a repórter Gabriela Noronha. Ampliar a entrada de negros no mercado de trabalho. Esse é o objetivo do decreto assinado pelo presidente Michel Temer. Com a iniciativa, 3 em cada 10 vagas de estágio em toda a administração pública federal, deverão ser destinadas a jovens negros. De acordo com Temer, a medida faz parte de um dos principais pilares do governo, a responsabilidade social. Eu pedi a todos que assinassem esse documento, que eu considero, e acho que todos nós consideramos, um documento histórico de inclusão social. Porque nós estamos dando mais oportunidades para o segmento da população, que enfrenta, vamos ser muito claros, enfrenta conhecido histórico de exclusão, que é vítima, naturalmente, das mais diferentes formas. O ministro dos Direitos Humanos afirmou que a mudança será aplicada na administração pública, autarquias, fundações públicas e sociedades de economia mista controladas pela União. E vai valer para a contratação de estagiários e jovens aprendizes. Gustavo Rocha destacou que o decreto vai além do que determina a lei de cotas em concursos públicos. Todos nós sabemos que existe a lei de cotas, que fixa 20% nos concursos públicos. Vossa Excelência foi além e fixou em 30% essa cota, indo além do que dispõe a legislação federal a respeito dos concursos públicos. O programa Jovem Aprendiz foi lançado pelo governo federal a partir da lei de aprendizagem. Segundo o ministro do Trabalho, só em 2018 foram mais de 35 mil novos postos de trabalho para os jovens aprendizes. Para o ministro, a reserva de 30% das vagas para negros vai combater o trabalho ilegal e reduzir a violência contra essa população. Essa medida, tenho certeza, vai viabilizar oportunidades para afastar jovens do mercado do trabalho ilegal. E mais que isso, vai caminhar no sentido positivo de impulsionar a inserção da população negra brasileira no mercado de trabalho. Destaco ainda que este decreto se instrumentalizará como redutor da violência contra a população negra. Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste assinaram termo de compromisso aderindo à política de reserva de vagas para negros. Para o secretário nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, o decreto é uma ação histórica. Esta ação, que também é afirmativa, representa muito mais que uma oportunidade de princípio, de primeiro emprego, ele representa a construção de uma democracia com justiça social. O estagiário Marcos comemorou a medida. Para ele, a iniciativa deve incentivar mais estudantes a ingressarem no mercado de trabalho. Precisamos democratizar, precisamos ainda dar oportunidade àqueles que ainda não são ouvidos. E acredito que isso vai levar as pessoas a sonhar mais alto, a conquistar seus objetivos. Foi lançado hoje o novo portal da transparência, um banco de dados que detalha a aplicação de recursos públicos pelo governo federal. Moderna e atual, a nova ferramenta oferece instrumentos mais eficientes para o cidadão consultar e acompanhar os gastos do governo. O portal tem uma linguagem mais fácil e cidadã, integrado com as redes sociais e maior interatividade nas buscas. Eu sempre repito que a utilização dos recursos públicos é oriunda do pagamento de impostos que o cidadão paga. Então nós temos que acompanhar esses recursos para que eles não sejam mal utilizados. E a transparência é uma ferramenta essencial em qualquer país do mundo. Todo país que intentou mudar a sua realidade, fazer aplicações de recursos públicos mais efetivas, todos esses países passaram por transparência de dados. E eu acho que hoje o novo portal, ele permite ao cidadão, através de uma linguagem mais cidadã, de um entendimento mais fácil, ter o exato controle das despesas públicas, a verificação para onde vai esse dinheiro. E dentro de um país tão grande como o nosso, com dimensões continentais, nós termos aí mais 200 milhões de auditores, olhando os recursos públicos é essencial para que a gente tenha um país mais justo. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, realiza hoje o primeiro leilão de transmissão do ano. A previsão é de 6 bilhões de reais em investimentos. O nosso repórter Paulo Laçalve está lá na Bovespa, acompanhando tudo e traz mais informações. O leilão aqui na Bolsa de Valores de São Paulo está ocorrendo a todo vapor. Cada lote está sendo leiloado num tempo médio de 15 minutos. São 20 lotes. Se esse tempo permanecer até o fim do leilão, ele deve se estender pelo menos até 9 horas da noite. Nestes 20 lotes, existem 21 linhas de transmissão e 23 subestações de energia. O sistema como um todo vai percorrer mais de 2.500 quilômetros, passando por 16 estados das cinco regiões do país. O volume de investimentos deve girar em torno de 6 bilhões de reais, além de mais de 13.500 empregos gerados. Os grupos privados vão construir, dar manutenção e explorar as linhas de transmissão por um período de 30 anos. Da Bolsa de Valores de São Paulo, Paulo Laçalve para a TVNBR. E hoje pela manhã, o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, que acompanha o leilão lá na Bovespa, falou sobre a importância desses empreendimentos. Há um interesse muito grande, há uma necessidade de nós melhorarmos toda a nossa infraestrutura e logística de transmissão, tanto que vamos ter ainda neste ano um outro leilão. E, evidentemente, não só ampliar, mas também garantir que haja condições de inovação tecnológica para que, cada vez mais, nós possamos melhorar a qualidade da prestação de serviço no Brasil. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e assistir toda a nossa programação ao vivo na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho